Boa tarde, meninas! Muito boa tarde, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, né? E se você gostar desse vídeo aqui, que tá um perfume maravilhoso. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que ele me ajuda muito. Gente, é um perfume que vocês não fazem ideia. Olha isso, olha isso. Então, eu mandei, ó, tem duas aqui abrindo, a terceira já tá se pondo, ó. Essa aqui, essa aqui tá abrindo. Olha que cor mais de Deus, mais de maravilhosa, mais que cheirosa, ó. Lá dentro dela é bem vermelhinho, olha. É cor de tudo, gente, é cor de amor. Vamos ver se ela baixa aqui, peraí. Eu quero mostrar aqui pra vocês, mas tá difícil. Olha lá dentro, gente. Ó, aquilo ali, ó, que eu falo pra vocês, em cima do labelo dela, é da cor da ponta da raiz. Ó. E ainda tem vários botões pra abrir, gente, ó. Aqui, aqui. Nossa! Olha a ponta da raiz dela, ó. É vermelha, ó. Ela tá se abraçando em tudo aqui. Gente, mas é um perfume. Ai, sabe? Quando a gente tá muito feliz, pois é, eu tô muito feliz. Ela não queria florir, porque estava no vaso. Coloquei aqui, gente, uma jangadinha, meia boca que eu mesma fiz. Olha isso, gente. Ela já tá descendo, ó. Aqui, ó. Já tá descendo aqui. Ela já entrelaçou ali no meio do sombrite. Então, gente, é assim, né? Se você não tem alguma coisa pra amarrar, põe sombrite. Olha como que ela se agarra, ó. Ela entra lá dentro. Ó, aqui tem mais dois botões pra sair, ó. Tá vendo? Então, ó. Aqui tem, ó. Tá vendo? Esse daqui ainda não saiu a pelezinha. A gente não pode mexer. Meu Deus, mas ela tá tão bonita. E o vegetal dela, gente, tá simplesmente maravilhoso. Olha isso, gente, ó. Olha isso. Aqui, ó. Botão aqui, ó. Ela tá simplesmente maravilhosa. Agora, vamos tirar essa moça daqui, só pra vocês verem um pouquinho. Eu já coloco ela lá de novo, porque a gente não pode ficar mexendo, não. Olha esse cheiro. Hum! Gente, eu vou sentar um pouquinho aqui. Gente, ela tem um cheiro de coco queimado, mas, no mesmo tempo, ela tem um cheiro de chocolate. A Elvira mostrou uma muda lá. Foi o que eu falei lá. Gente, com um ano, ela tá toceira. Eu comprei no Quatro Estações. Vamos ver aqui quando que eu comprei, gente. Ó, comprei dia 12 de maio de 2019. Fez um ano em maio. Ó. Eu devo ter comprado assim, ó. Quer ver, ó? Esse tanto aqui, assim, ó. Eu replantei junto com vocês. Ainda falei que aqui tinha dois dedos pra ela caminhar. Já quase não tem mais, ó. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu quero deixar ela virar toceira. Porque quando eu fui numa exposição em São Bernardo, tinha uma dela aqui, gente. Ela tava, assim, é... num vaso mais raso, assim, ó. Raso, mas bem largo, assim. Ela tinha tomado todinha o vaso. Agora, vamos ver a cor disso daqui. Ó. Lá no Orquidário, eles me falaram que ela tem cheirinho de coco. Mas ela tem cheiro de coco queimado. Coco queimado. Um coco queimado, sabe? Olha só, gente, ó. Quantas flores abertas e quantos botões ainda pra abrir. Esse daqui ontem tava fechadinho, ó. Olha isso. Agora já tá assim, ó. Cheio. Olha lá dentro. E vários botões pra abrir. Aí, muita gente me perguntou por que que ela faz essas fissuras assim. Eu acredito, pessoal. Eu acredito. É porque ela é muito gordinha, ó. Olha só, ó. Olha meu dedo. Ela é muito gordinha. Então, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui. Lá dentro tem, ó. Pode ver. Gente, mas isso não prejudica ela. Olha só. Ela é muito gordinha. Mas não prejudica ela. Pode ver como que ela está, ó. Ela está verdadeiramente toceira. Gente do céu. É muito gratificante ter uma orquídea desta. Muito gratificante. Olha. Mais botões. A cor dela, gente, é linda. Linda, 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 linda. É uma maxilária tenuifolia. Muita gente fala tenuifolia. Eu não sei. Porque quando a gente vê, a gente só vê escrito, né? Eu nunca vi gente, assim, falar. No orquidário, eu perguntei e me falaram que é tenuifolia. Então, por isso que eu ainda fico, assim, falando tenuifolia, né? Mas ela é, assim, gente, é uma belezura. É que eu falo pra vocês, ó. Só o vegetal dela já valia a pena. Sabe por quê? É um verde, ó. É um verde esplendoroso. Maravilhoso. É tudo de bom em mais um pouco. Tudo de bom em mais um pouco. Ó, deixa eu colocar essa daqui também aqui pra vocês verem. Que essa daqui já tá quase rompendo a... Essas madeirinhas aqui pra poder sair lá na raiz. Então, eu não posso ficar colocando ela aqui, ó. O bocache lá dentro da tampinha furada. Aqui eu não coloquei bocache. Quem me acompanhou aí lembra? Que eu coloquei, ó, o bocache aqui dentro em volta todinho. E coloquei aqui em volta todinho também esfagno molhado. Quer ver? Olha lá, ó. Tá vendo? É assim. E essa daqui, gente, é aquilo que eu mostrei pra vocês no começo, ó. Eu coloquei o sombrite. Ela furou o sombrite e tá descendo, ó. E tem mais descendo aqui. Ela ama. Ela ama tronco. Se eu tivesse uma árvore viva, eu ia colocar ela na árvore. Porque eu acredito, se colocar isso daqui numa árvore... Essa daqui também, que é a raiz fininha... Gente, vocês não fazem ideia. Eu acredito que isso daqui vai que vai. Ó, essa daqui tem cheiro de chocolate. Lá no orquidário, eu mandei a foto, eles me falaram que é uma impíquita. Eu não sei. Falaram que é uma impíquita. Ó, olha como que ela é maravilhosa. É de uma lindeza que não tem tamanho, né? O vegetal dela... Olha só os vegetais, gente, ó. Esse vegetal aqui é mais clarinho. Olha esse, ó. Um pouquinho mais escuro. Olha, temos vários tons de verde, né, gente? Todos eles lindos e maravilhosos. Então, eu queria mostrar as duas juntas pra vocês. Ó, esse cheiro de chocolate e esse cheirinho de coco. Meu Deus! Meu Deus! Vocês não sabem o que é isso. Só quem tem mesmo. Olha só. Então, se você puder adquirir uma dela... Gente, é muito, muito gratificante. É muito gratificante. Aqui, eu posso deixar ela até isso aqui começar a apodrecer. Sabe por quê? Isso daqui é sanção do campo. Ó, tá vendo? Sanção do campo. E essa daqui tá num substrato muito bem drenado, ó. Que é casca de pinos, ó. Casca, pedra. E eu vou deixar ela aqui mais ou menos um ano ainda. Ela já tá começando a cair pra fora, ó. Tá vendo? Ó, tá começando a cair pra fora, ó. Porque quando eu plantei, ela ficou só no centro. Agora não. Ela tá grande. Mas eu acho que eu vou deixar ela aqui ainda mais um ano. Porque eu quero ela torcerona. Que a hora que eu tirar ela, eu vou arrumar um vaso maior. Quem sabe eu coloco ela num vaso de barro. Quem sabe ela vai gostar, né? Ou às vezes até mesmo numa jangadinha assim. Vamos ver. Até lá eu vejo, né? Mas tá bonita, né? Ei, coisa de Deus maravilhosa. Gente, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo. Fique na paz. Beijo.